Vamos conversar com o Coronel Edvaldo, ele que está assumindo o CEPAM Área Sul. Comando, a importância desta nova jornada na sua carreira militar como comandante do CEPAM Sul? É importantíssimo, porque todos os oficiais têm que estar preparados para assumir o comando. Eu já conheço a Área Sul, com certeza, fizemos um trabalho justamente voltado para a aproximação máxima entre a polícia e a comunidade. Bom, e a sua mensagem à tropa neste momento que o senhor assume o CEPAM Sul? Com certeza, estaremos juntos. Sabemos que vamos trabalhar de forma coesa, unida, para que o nosso trabalho seja reconhecido justamente com a sociedade. Finalizando a sua mensagem, a sociedade que pertence à área do comando do CEPAM Sul? Agradecer. Quero agradecer e dizer que estarei empenhado de diversos dados, juntamente com toda a comunidade, com o pacto que ela vai, com toda a sociedade local. Conversamos então com o Coronel Edvaldo, comandante do CEPAM Sul. Imagens, reportagens estão em dono para o SJ Notícias, MBA. Doce que elas começaram a também olham e vão terч留ño para o sermos... Importado por ficar de novo, já está esperado esse projeto. Emória também. Para que aquela parte responde ao Pelo Cu Cambando Sul. Até antes do CEPAM Sul?